Um povo escolhido Os sinais estão se cumprindo Jesus já vem aí Bodeado de arcanjo e anjos Querubins e serafins Ele vem com poder e glória Sua igreja arrebatar O mundo em breve vai sentir A falta desse povo De um povo que está sofrendo Anunciando a salvação Mas o sofrimento deste povo Aqui vai terminar Jesus está voltando O hino de vitória Iremos cantar Jesus vem buscar Um povo zeloso De boas obras que busca o Senhor E tem um padrão de santidade Te convida no altar E tem um coração quebrantado Não tem mancha Não tem pecado escondido Faz parte dos remidos Pois lá no céu com Jesus vão morar Iremos sorrir Iremos cantar Grande alegria para nós será Quando Jesus Nas nuvens do céu Vier nos buscar Um grande banquete No céu haverá Quando os santos ali chegar Grande é vitória Pois esse dia não vai demorar Jesus vem buscar Um povo zeloso De boas obras que busca o Senhor E tem um padrão de santidade Com vida no altar E tem um coração quebrantado Não tem mancha Não tem pecado escondido Faz parte dos remidos Pois lá no céu com Jesus vão morar Iremos sorrir Iremos cantar Grande alegria para nós será Quando Jesus Nas nuvens do céu Vier nos buscar Um grande banquete No céu haverá Quando os santos ali chegar Grande é vitória Pois esse dia não vai demorar Grande é vitória Pois esse dia não vai demorar Faz parte dos remédios do céu É vitória Obrigado.